Para que o filho não fosse executado, esse caso aconteceu lá no município de Massaranduba. Renatão Diniz traz essa informação, olha aqui ó, vai. O caso aconteceu ontem à noite no sítio Aningas, em Massaranduba. A vítima trata-se de Maria Graciette Valdivino da Silva, que tem 55 anos de idade. O que se sabe inicialmente é que bandidos chegaram e começaram a atirar na direção da residência, onde a mulher acabou sendo baleada. Ela encontra-se internada no Hospital de Trauma aqui em Campina Grande. O médico Antônio Bidô falou sobre o estado de saúde dela. Foi feito tomografia, exame de imagem, e aí já foi evidenciado na cabeça que a bala, ela entrou na região frontal à direita e está alojada à esquerda. Um ferimento transfixante aí na cabeça, grave. É uma paciente que tem um edema cerebral grande e um inchaço na cabeça enorme. A paciente com estado geral gravíssimo. Ela hoje, ela está aqui na área vermelha. A paciente ainda mantém entubada. Sobre medicação para manter aí um repuso aí no cérebro. Esse caso aí, na verdade, né, ela que vem lá do município de Massaranduba, a mãe que sofreu três disparos de arma de fogo para proteger o filho. Qual mãe não faria isso, tá? Aí eu digo aqui, qual mãe, eu pergunto, qual mãe não faria isso? Aí eu digo para você que é filho, cuidado com o que você faz, porque as consequências podem não cair contra você, mas se encontra com quem você ama, contra a sua mãe, tá? Ó, eu já ouvi falar do carro da...